Oi, gente, tudo bem? É um prazer encontrar todo mundo aqui na República Agro mais uma vez, nesse comecinho ainda, 2023. Está tratado um assunto muito importante hoje, é a questão de financiamento para a agricultura. O governo novo está chegando aí, cheio de inovações tecnológicas e visões econômicas diferentes do governo anterior. Essa questão da alternativa de governo sempre considera esse fato mesmo. Mudam as ideias, os projetos, os programas. Então, quero falar um pouquinho sobre esse tema, financiamento do agronegócio, como é que essa coisa funciona. Falar sobre isso, está conosco aqui o Antônio Carlos Ortiz. Ortiz é engenheiro agrônomo, meu colega, bem mais jovem, uma vez o colega agrônomo, e fez um curso de mestrado em Purdue, nos Estados Unidos, sobre gestão e finanças do agronegócio. Então, é exatamente o tema com que ele trabalhou há 37 anos. Ortiz, inclusive, trouxe, montou a área de agronegócio no Rabobank, aqui no Brasil, no Banco Itaú também, e hoje ele é consultor internacional nessa área. Tem trabalhado no mundo inteiro falando sobre isso. agronegócio, financiamento, gestão. Ortiz, é um prazer recebê-lo aqui no Republicano. Tudo bem com você, Ortiz? Bem-vindo aqui ao nosso Republicano. Muito bem. Obrigado. Muito bom estar aqui com você. Então, vamos lá, Ortiz. Primeira coisa, não sempre olhando crédito rural, mercado de capitais, algo que está surgindo aí, eu queria que você explicasse para a gente aqui qual é a diferença mais clara, bem nítida, entre mercado de capitais e crédito tradicional. Tá bom. Eu vou usar a abordagem que eu sempre uso, pondo um produtor grande, empresarial, no meio do caminho, para mostrar a diferença entre uma coisa e outra. O produtor fica grande também acontece com outras empresas. Pode acontecer com uma revenda, com uma cooperativa. Conforme vai ganhando tamanho, o que acontece? Acontece. Para comprar uma matéria-prima ou insumo, vai direto no fabricante. Para comprar máquina, também, um produtor grande ou uma empresa grande, não vai numa concessionária em geral, vai direto no fabricante, encomendar uma porção de máquinas. Acontece que com o dinheiro, em princípio, se poderia fazer a mesma coisa, ir no fabricante, mas muitas vezes se vai na revenda do dinheiro, que é o banco. A agência bancária é como uma concessionária, é como uma revenda de insumo. Ela está ali revendendo o dinheiro. O banco busca o dinheiro no mercado de capitais ou entre os seus poupadores, os seus correntistas, reempacota isso e redireciona para as empresas, para os produtores. Ou seja, com um tamanho, seja um produtor, seja uma cooperativa, uma agroindústria, o que for, seria possível e seria lógico essas empresas irem direto, vamos chamar de fabricante do dinheiro, que é o investidor. É aquele poupador de grandíssima escala, que então está disposto a comprar papéis para investir o seu dinheiro. Tem uma diferença aí de comprar máquina em grande volume, ou comprar insumo em grande volume, por conta da escala. Não basta tamanho para comprar dinheiro no mercado de capitais, precisa também qualidade, qualidade de crédito, qualidade de informação, qualidade da transparência que se colocam as informações, ou seja, algumas credenciais para se ir ao mercado de capitais, emitir um papel e então ir buscar o dinheiro, vamos dizer assim, direto do fabricante. Tem uma outra diferencinha típica quando a gente compara o mercado intermediado, que é o mercado de bancos, o mercado que tem um intermediário no meio do caminho entre a agricultura e os investidores e o mercado sem intermediação, que é ir direto no mercado de capitais. Quem emite o papel da dívida é o tomador. O tomador cria o seu papel e vai lá e fala, quem quer comprar esse papel e me passar grana, e eu pago tanto de juros, pago nessas condições e dou tais garantias. Diferente de quando um tomador vai numa agência, num banco, numa cooperativa, num trader para conseguir um empréstimo, o trader, o banco ou a cooperativa vão ter lá os papéis que eles estão colocando para ser usado como contrato. Então, tem uma inversão de quem ir tomar a iniciativa, quem organiza no mercado de capitais, quem organiza é o tomador. Quer dizer, o mercado de capitais tem que ter escala e credibilidade, confiança... Isso. Ok. Exatamente. Uma coisa por ti. E por que um produtor, um grande produtor ou uma cooperativa, deve procurar o mercado de capitais ao invés do banco, por exemplo? Parte é gestão de risco e parte é também gestão de oportunidade. Vamos pegar o lado da gestão de risco primeiro. Ninguém sempre tem esse mandamento, né? Ninguém deve colocar todos os ovos numa cesta só. Ninguém deve depender só de um canal de comercialização. Ninguém deve depender só de um canal para busca de insumos. Também não deveria se depender só de um canal para busca de fundos, para busca de financiamento. Se deveria ter alguns canais. O mercado de capitais é uma alternativa a mais e ele permite, e aí vem a questão da oportunidade, levantar como alternativa um volume de capital que talvez no sistema financeiro, no sistema intermediado, seja muita grana para ser levantada de uma vez. Então, a escala permite isso e a escala demanda isso também. Então, a hora que uma empresa ou empresário pode ir ao mercado de cartais, cria suas credenciais para isso, ele tem a oportunidade de buscar dinheiro em grande volume numa operação só. Já no mercado intermediado, isso pode ser mais limitado. E também, portanto, você tem para o empresário uma alternativa que reduz risco. Se falhar uma fonte aqui, tem outra fonte ali. Se falhar a segunda, tem uma terceira. O mercado de capitais tem que ser visto também como gestão de risco para o refinanciamento. Ortiz, o custo do dinheiro no crédito, no mercado de capitais, é diferente? Em princípio, especialmente no começo, tende a ser diferente. E depois, com o tempo, tende a ir igualando e nivelando. Mas talvez valha a pena falar de custo de financiamento de toda forma. O custo de financiamento com dinheiro de mercado. Seja através de banco, seja através de trader, seja através de troca, ou seja através de um papel no mercado de capitais. O custo do dinheiro é função do risco do tomador, da estrutura que essa operação tem, ou seja, o seu prazo, a sua moeda, as garantias que estão por trás ou não, como que é o fluxo de repagamento. A outra coisa é se tem mais imposto, menos imposto, se não tem imposto. Então a gente tem o risco do tomador, que é uma coisa que o próprio tomador pode administrar. Ele reduz o seu risco, deixa claro que ele tem um risco reduzido, e o custo do dinheiro vai cair. A outra é a estrutura da operação, que tem que ser adequada ao seu uso. E se tiver mais garantia, reduz o custo. Se for mais curta, reduz o custo. Se o repagamento for mais acelerado, também reduz o custo. E por último, ali, a gente tem a parte tributária. Tudo isso vai em cima do custo básico do dinheiro. Por exemplo, o CDI, ou a taxa de juros básica da economia. Agora, aonde que o mercado de capitais, ou uma emissão, vai ter diferença no custo de uma tomada direto de um agente ou de um intermediário? Existe uma porção de custo de estruturação. E os custos de estruturação, eles vão se diluindo na medida que a operação seja mais longa, e eles vão se diluindo na medida que a operação seja bem maior. Então, com mais escala e operações mais longas, ficam proporcionalmente, por ano e por real, mais barato. Agora, vou voltar a um ponto que eu tinha comentado antes, que é que você não precisa, não basta ter só tamanho, escala, para ir no mercado de capitais. E ir direto no investidor. Precisa ter credenciais. O investidor precisa conhecer a empresa, entender a empresa. Credibilidade. Credibilidade, mas para conseguir credibilidade, a gente precisa de algumas credenciais. Porque o investidor tem milhares de alternativas de papel para investir. Não só no Brasil, mas ele tem acesso a papéis do mundo inteiro. Por exemplo, na Bolsa de Frankfurt tem bônus do mundo inteiro, pode acessar o mercado americano, o mercado asiático. Singapura, por exemplo, tem muita emissão de bônus. Por que ele pegaria um determinado papel? Porque essa empresa veio construindo uma imagem, veio construindo informações, empacotando informações e consistência de entrega, conforme as informações estão apontando para onde a empresa está indo e como ela está indo. Na vida real, a empresa está entregando de acordo, em consonância. Então, essas são as credenciais que uma empresa precisa. Construir credibilidade através de informativo, através de um passo a passo na direção do mercado de capitais. Construir credibilidade na forma de entregar o que ela promete. Bom, você está dando uma dica, já entrando num pedaço que eu ia perguntar em seguida para você. Está dizendo, tem que ter escala e tem que gerar confiança com uma história construída. Então, como é que faz, quem tem escala, credibilidade e credenciais, como é que faz para acessar o mercado de capitais? Como é que o empresário acessa o mercado de capital? Com o que é que ele conversa? Certo. Então, antes de mais nada, precisa ter material. Precisa ter material de um histórico contábil, histórico de relatório financeiro. Precisa ter uma proposta de futuro. Precisa ter uma clareza em relação ao que a empresa é, o que a empresa faz, o que a empresa busca e por quê. Então, tem um propósito claro ali. Isso é o começo de tudo. E, claro, precisa ter bons índices financeiros, precisa ter um bom equilíbrio financeiro para que o risco seja percebido como baixo, se não, tirar no pé. Uma vez feito isso, existem as empresas que fazem a estruturação das operações para o mercado de capitais. E aí, talvez seja interessante entender que existem várias formas de fazer isso, vários produtos que o tomador vai organizar para ir acessar o investidor junto com uma empresa de estruturação e, então, se apresentar e apresentar o que está buscando. E a gente pode, por exemplo, organizar isso na forma de um CRA ou na forma de um FIAGRO, na forma de uma debenture. Então, existem vários ou mesmo um bond que são papéis e cada um tem suas características em termos de demanda de estruturação, custo de estruturação e também impacto tributário. Essas alternativas têm que ser ponderadas conforme o propósito. O que a empresa quer fazer com o dinheiro? O que a empresa tem de lastro para dar em garantia, por exemplo, como um fluxo de recebíveis? E aí, isso vai cair numa matriz. Bom, será que é melhor um CRA? Será que é melhor um FIAGRO? Será que, se eu estou fazendo um investimento em infraestrutura, talvez seja melhor uma debenture? Se eu estou fazendo um investimento em mobilização e eu não quero ficar com o imobilizado, talvez possa fazer um FIAGRO ligado à terra? Então, existe uma gama de formas de se estruturar e cada caso aí vai ter uma situação mais típica. E até nesse ponto tem um trabalho que eu e uma menina chamada Ana Palácio, a gente vai estar publicando na revista Agroanálises daqui a pouco, que é justo uma comparação das taxas de FIAGRO, ou da taxa total, all in, todos os custos envolvidos no FIAGRO, em alguns cenários comparando com os custos do CRA. Mas eu não vou botar detalhes nisso agora, a gente precisa publicar primeiro. Tá bom, Ortiz. Bom, eu vou estar dizendo o seguinte, o mercado de capitais atende qualquer setor da economia, qualquer tipo de empresa. E qual seria a vantagem, então, para o produtor rural, ou para o setor rural, buscar o mercado de capitais? Vale a pena? Tá. Você já falou algumas vezes do FIAGRO. Fala um pouquinho sobre o mercado de capitais para o agro e uma derivada para o FIAGRO. Por favor, Ortiz. Certo. Bom, a agricultura precisa de irrigação de crédito de diversas frentes. De novo, precisa ter várias alternativas e vários canais. Um canal típico é ir direto ao banco e tomar um empréstimo, outro canal típico, por exemplo, é fazer uma troca de insumo por produto final, ou tomar um adiantamento com uma empresa que vai ficar com o produto final. Essas duas formas são financiamentos indiretos à cadeia. A cadeia do agronegócio começa lá nos insumos, passa para o produtor, passa pela empresa que vai buscar o produto do produtor e vai para o processador de alimentos, até chegar lá no consumidor, na ponta dessa cadeia. Então, existem duas formas de irrigar a agricultura. Uma delas é diretamente, com empréstimo direto ao produtor. E a outra forma é via a cadeia, via algum player, alguma empresa na cadeia que, então, já tem contato com o produtor, está trabalhando com o produtor por conta da sua atividade comercial, seja porque ela vende insumos, seja porque ela compra o produto da produção desse agricultor. Então, essa é uma empresa que já tem contato, já está no campo, tem infraestrutura, tem gente no campo, e ela pode, então, ser um âncora, assim que a gente chama, um vetor de um financiamento da cadeia. E aonde que entra o FIAGRO nisso daí? O FIAGRO, ele, justo, uma das formas do FIAGRO é poder financiar a cadeia de forma indireta, através de o que se chama de supply chain financing, é o financiamento da cadeia de suprimentos. Então, se uma empresa tem uma carteira de recebíveis, porque vendeu em sumo a prazo, ou deu insumo em troca de produção futura, e vai ter uma carteira de recebíveis em produto lá na frente. Ou uma empresa que compra a produção de um produtor, já deu um adiantamento e está esperando a entrega desse produto. Nesses dois casos, essas empresas têm uma carteira de recebíveis. Essas carteiras de recebíveis podem ser empacotadas e colocadas debaixo de um FIAGRO chamado FIDIC, que é um FIAGRO, de novo, para financiamento da cadeia de suprimentos. Essas carteiras têm que ter algumas características para elas serem viáveis como carteira. Tem que ser bem pulverizada, ou seja, bem fragmentada. Nenhum dos tomadores ali deve ser muito grande ou muito importante dentro da cadeia. Tem que ser centenas, talvez, de tomadores ali, se não milhares. Depois, tem que ter um bom histórico, porque quem vai comprar cotas dessa cadeia, desculpa, dessa carteira investindo no FIAGRO, vai querer ver o histórico que essa carteira realmente performe bem, que ela tenha um bom desempenho, que ela seja bem repaga ao longo do tempo. Porque esse é o risco primário que o investidor vai estar tomando quando comprar cotas de um FIAGRO. E, normalmente, vai ter algum tipo de garantia ou alguma amarração do fluxo de caixa repagando esse investidor através dessa carteira. Quanto mais reforçada for a história, quanto melhor e mais estruturadinha for a empresa que organiza essa carteira. Quanto mais credibilidade novo tiver, tanto a carteira quanto a empresa que está organizando a carteira, mais fácil é colocar um FIAGRO desses no mercado, mais barato vai ficar a colocação, porque você tem um risco percebido menor, uma chance de repagamento maior, tem garantias melhores, então, tudo isso contribui, de novo, para reduzir o custo. E, de novo, por que fazer isso? Uma das razões é porque você irriga a agricultura através do mercado de capitais diretamente, ou seja, cria uma alternativa a bancos, cria uma alternativa ao que já se vinha fazendo. É uma alternativa que permite grandes volumes, então, de novo, tem a vantagem, tem a oportunidade de grandes volumes. E, por fim, você tem uma estrutura de boa credibilidade, uma estrutura amparada, com respaldo legal, firme, portanto, você tem uma chance de receber ali, como investidor mais tranquilo, isso reduz o risco, reduz o custo, e permite-se, com o tempo, ir capturando recurso com valor competitivo. Esse custo competitivo do dinheiro, dentro da concorrência que há por financiar produtores, acaba puxando todo o custo de financiamento da agricultura para baixo, porque ninguém vai querer ficar para trás. Então, se tem uma alternativa mais barata, outros vão achar outras alternativas mais baratas, e aí vem um terceiro achando uma alternativa mais barata, e o produtor tem esse benefício de, dada várias alternativas e dada a concorrência pela oferta das alternativas, o produtor recebe dinheiro mais barato e com baixo preço. Ortiz, interessante, quer dizer, realmente é uma boa alternativa para cooperativas, ou grandes produtores rurais. Agora, como é que faz? Qual é os canais para ter acesso ao mercado de capitais? Produtor, eu quero fazer um financiamento. Como é que eu chego lá? Você está falando que tem empresas que fazem isso, que estruturam empresas brasileiras, não, são empresas brasileiras, existem várias empresas que estruturam, e vários bancos também têm as suas áreas de estruturação de operações de mercado de capitais, e esse é o primeiro passo, buscar uma empresa dessas. Mas sempre lembrando que esse é um dos canais, a gente tem que sempre, como empresário, comparar os custos, as vantagens, as desvantagens de cada um desses canais. Agora, talvez aí, bom, e os canais são, de novo, sempre comparar o financiamento direto, as trocas, os adiantamentos comerciais com os produtos de mercado de capitais. Agora, tem uma coisa a se levar, a se ter em mente, que como o investidor no mercado de capitais, de novo, tem muitas alternativas, muitas alternativas fora da agricultura, e existe uma certa indiferença entre alternativas de risco parecido. Para o investidor buscar tomar um papel ao invés de tomar outro papel qualquer, ele tem que ser convencido de que aquele papel é bom, não é que aquilo tem, de novo, credibilidade, etc. E, às vezes, no começo, na parte inicial da entrada de uma empresa no mercado de capitais, isso, ainda a confiança completa não existe ainda, porque não existe o conhecimento completo, não existe ainda uma história, uma tradição. Normalmente, há um certo pedágio, vamos chamar assim, para a primeira emissão, e com o tempo, na medida que os investidores vão reconhecendo essa empresa, vão conhecendo a empresa melhor, conhecendo o seu risco, vendo as suas entregas, a percepção de risco vai melhorando, e o número de investidores querendo comprar aquele papel aumenta. E aí, de novo, vem a concorrência, e a concorrência, pelo papel, puxa o preço do papel para baixo. Então, em termos de canais, e o canal para o mercado de capitais precisa ser através de alguma empresa de estruturação, algum departamento de banco que trabalhe com estruturação, mas tendo em mente que é um processo de longo prazo, é um processo estratégico. É mais ou menos como abrir uma área numa outra fronteira. É uma nova fronteira de dinheiro. E abrir uma área na fronteira, bom, você sabe bem como é, você mesmo já abriu uma na década de 80, e sua família abriu no passado, precisa ser, tem um custo de ser pioneiro, tem um custo de aprendizado, tem um custo de ser reconhecido, então, o custo vai numa escadinha. A primeira emissão tende a ser um pouco mais cara, depois a segunda emissão mais barata, e aí vem a concorrência de todos os lados e puxa os preços para baixo. Então, se a empresa falar está mais caro do que tomar um empréstimo. Tudo bem, é bem possível que isso aconteça, mas é bem possível que também a empresa, então, não está levando em consideração por que ela está indo para o mercado de cartaz e o que ela está vendo de estratégico nisso para o longo prazo. É um investimento. Às vezes é importante fazer um primeiro passo, fazer o investimento. Vai ter um custo adicional, os custos de estudação no começo são maiores, e depois aquilo vai virando um feijão com arroz e os custos vão caindo e, de novo, se criou uma alternativa para se buscar oportunidades. E se alguém que nunca fez uma empresa de mercado de capitais, nunca entrou e quiser entrar, como é que ele escolhe uma empresa fazer uma estruturação nele? Tem que comparar custo. Acho que deveria se conversar com duas ou três, especialmente conversar com um banco com o qual a empresa tem um bom nível de relacionamento, um banco que tem uma área corporativa, que tem uma área de estruturação, e compara as empresas independentes com o que o seu banco está oferecendo e é uma questão de comparar custo mesmo. Ou seja, uma vez decidido ir para o mercado de capitais, porque isso faz sentido no longo prazo, porque é estratégico, é importante criar uma alternativa, e o custo, no início, de novo, tem muita chance de ser maior do que simplesmente tomar um empréstimo bilateral. Tá. Uma vez convencido disso, a empresa, então, compara custos não entre uma operação de mercado de capitais e um empréstimo bilateral, mas entre as alternativas e quem pode estruturar e que modalidade, qual que é o produto mais certo. Aí, sim, a empresa compara custos entre as alternativas para o mercado de capitais e não como empréstimo bilateral. São coisas diferentes. Muito bom. Portis, eu, como ministro, criei o CRA, o ZDCA, o CWA, que são papéis do mercado de capitais. Pergunto para você, para encerrar, a conversa é muito boa, mas não precisa encerrar, é porque o tempo está acabando aqui. Eu te pergunto, como é que está esse negócio? Está funcionando bem? Tem uma boa aceitação? O CRA andou bastante? O LCA andou bastante? Como é que estão esses papéis? Acho que antes de mais nada, talvez a gente deveria dividir esse mundo dessa sopa de letras todas entre duas partes. Uma parte da sopa de letras, por exemplo, uma LCA, é para captação, para o banco captar dinheiro, para o intermediário captar dinheiro. Então, esse é o intermediário, emite a LCA, vai lá no, vamos chamar, o banco vai emitir a LCA, vai nos seus poupadores, seus investidores, e capta o dinheiro. Depois ele vai usar esse dinheiro no empréstimo tradicional, no empréstimo com fundos de mercado, preço de mercado, para os seus produtores, mas são empréstimos bilaterais. Então, a LCA é para buscar dinheiro, para o banco buscar dinheiro, e depois ele repassa da forma tradicional. Quando a gente fala de um CRA, a gente está falando na outra ponta. aí é um produtor, ou uma cooperativa, ou uma usina, uma empresa buscando direto no investidor o seu fundo. E aí o CRA vai concorrer com o FIAGRO, por exemplo, vai ter, ou pode concorrer com o FDIC tradicional, um fundo de recebível tradicional, como forma de um investidor e direto e capital dinheiro. Bom, se está funcionando? Está. A proporção tem sido crescente, ainda que pequena. O FIAGRO, por exemplo, começou o ano passado, então nem se pode esperar muita coisa ainda. Vai crescendo o volume e tem sido um volume geometricamente maior, de mês para outro. Então, o CRA já vem vindo há alguns anos, tem tomado um certo volume, já são alguns pontos percentuais importantes dentro da pizza de formas de captação para a agricultura. O funding via controle do governo tem caído bastante em termos de porcentagem dessa pizza. O funding que os bancos captam, as empresas captam no mercado para repassar para os produtores também tem crescido bastante. Na medida que o mercado vai ficando mais tranquilo em finança e agricultura, as empresas vão demonstrando credibilidade, esses papéis de colocação direta vão aumentando, como tem aumentado e devem pegar uma fatia. Vai ser uma fatia gigantesca? Não, não tem nem como e não tem lógica. É uma alternativa para uma parte dessa pizza e outra parte sendo recursos controlados, outra parte sendo funding de poupadores e de investidores intermediados por um banco ou por uma empresa colocados na mão de produtores. Então, é importante ter alternativa, mas é só uma alternativa. Ok, Ortiz. Olha, muito obrigado, viu? Conversa difícil de entender com o agricultor com medo de entender, mas ficou muito claro o que você está dizendo para a gente. O mercado de capitais é uma alternativa importante, depende de escala e credibilidade e é preciso encontrar as empresas que estruturam essas linhas de crédito para construir adequadamente. O importante mesmo é a tradição e crescendo no mercado, volatilamente com troca de confiança. Ortiz, muito obrigado. Grande abraço a você. Até a próxima. Obrigado, tchau. Até. Olha, gente, conversa importante, hein? Cada vez mais a sofisticação do mercado de crédito, do mercado de capitais virá para a agricultura brasileira. Nós temos que estar com mecanismos de gestão cada vez mais sofisticados também para que esse sistema do mercado de capitais nos atenda com mais precisão e presteza. É isso aí. Até a próxima. Deus quiser. E aí Legenda Adriana Zanotto